Vamos falar agora sobre as fases do marketing estratégico. Basicamente, nós temos três fases dentro do que é um plano estratégico de marketing. A primeira delas, análise. A segunda, formulação. E, fechando tudo isso, a execução. Um tipo de pergunta básica na fase de análise. Onde estamos? Para onde o mercado está indo? Qual a nossa vantagem competitiva? Já na fase de formulação, perguntas típicas poderiam ser Quais são nossos objetivos e metas? Quais nossas estratégias e táticas? Quem vamos querer efetivamente atingir? Já na fase de execução, nossa preocupação é muito mais no fazer em si. E aí entram perguntas do tipo Quais são os planos de ação? Como ajustar o produto e suas variáveis? Como monitorar, controlar e ajustar os planos? Porque nem sempre os planos ocorrem como nós pensamos. Aliás, dificilmente isso acontece. É sempre importante você monitorar e ajustar posteriormente os planos. E aí E aí